Menino de 14 anos se transforma lentamente em pedra. Todos os pais desejam que seus filhos cresçam sãos e salvos, mas isso nem sempre acontece. Neste vídeo, você testemunha a história de um garoto de 14 anos que lentamente se transforma em pedra. Em pedra? Você pode se perguntar. Sim, em pedra. Assista ao vídeo e descubra como esse menino e seus pais lidam com isso. Existe a esperança para este menino ou não? Esta é a história de um menino de 14 anos que lentamente se transforma em pedra. Muitas pessoas em todo o mundo seguiram a história de Ramesh Darji, que tinha 11 anos na época. Este menino vive em uma região remota do Nepal e tem uma doença rara que lentamente o transforma em pedra. Ao nascer, ele parecia um menino normal e seus pais eram felizes com ele. Mas a alegria não durou muito. Apenas 15 dias depois, sua mãe, Neth Kumari, percebeu que a pele de Ramesh começou a descascar e cronças grossas surgiram em seu corpo. Eles foram a vários hospitais com ele, mas até os médicos reagiram surpresos com o que viram. Eles nunca tinham visto nada parecido antes, então não puderam diagnosticá-lo. Mas finalmente, eles encontraram um médico que poderia explicar o que exatamente havia de errado com Ramesh. Descobriu-se que Ramesh estava sofrendo da rara condição de ictiose. Com essa doença, a pele cresce 7 vezes mais rápido do que a média, causando descamação severa e uma cronça na pele que lembra escamas. Todos os anos, cerca de 16 mil bebês nascem com ictiose. Como não há cura, os médicos tentam tratá-la com pomadas que contenham vitamina A, o que pode aliviar um pouco os sintomas. À medida que as cronças pioram, a pele parece e sente-se como pedra. No entanto, esses tratamentos são caros. A família não podia pagar esses tratamentos porque ganhava apenas 7 mil rupias nepalesas por meses, o que é cerca de 60 euros. O pai de Ramesh, Nanda, era apenas um trabalhador braçal que não ganhava dinheiro suficiente para cobrir os altos, custos médicos e de viagens. A longa jornada de sua aldeia até Katmandu, capital do Nepal, era uma caminhada de 3 horas para a família. Infelizmente, os médicos não conseguiram tratar Ramesh e sua condição só piorou. Aos 5 anos, a perda de suas pernas ficou tão grossa que ele não conseguia mais andar e sentia dores constantes. Outras crianças não queriam se aproximar de Ramesh e sua aparência as assustava. Então, Ramesh vivia muito isolado e só falava com seus pais. Indicava quando estava com fome e quando precisava ir ao banheiro. Às vezes era até difícil para os pais de Ramesh olharem para ele, admitiu sua mãe. Foi comovente para os pais ver seu filho assim. Ramesh chorava constantemente, não sabíamos como ajudá-lo ou o que lhe causava dor, revelou Nanda. Ramesh deve ter tido uma infância difícil, mas seu espírito continua alegre. Ele adora rir e brincar como qualquer outra criança. Felizmente, a vida de Ramesh mudou quando o repórter do Katmandu Post viu o menino do lado de fora da casa da família. Ela estava na cidade por acaso e fez um vídeo sobre Ramesh. Virou sucesso nas redes sociais e chamou a atenção do cantor nepalês Sanjay Shesta. Na época, Sanjay trabalhava com a cantora britânica Joss Stone e contou a ela a história de Ramesh. Stone, conhecida por seu trabalho humanitário, sentiu-se emocionalmente sobrecarregada e imediatamente decidiu ajudar Ramesh e sua família. Ele estava gravemente doente quando chegou ao hospital, disse a doutora Sabina Batrai, professora assistente de dermatologia na faculdade de medicina de Katmandu, que trata Ramesh. Tivemos que tirar as camas do corpo dele e foi doloroso. Os médicos e são esperançosos, pois acreditam que podem ajudar Ramesh a andar novamente. Descobriu-se que seus ossos e músculos ainda estavam fortes e com algum trabalho e fisioterapia, espero que ele consiga se levantar novamente, acrescentou o doutor Batrai. Graças a uma campanha do GoFundMe, Ramesh recebeu tratamento na Universidade de Katmandu e eles arrecadaram mais de 18.480 euros para seus cuidados de longo prazo. Graças aos esforços de seus pais, alguns profissionais médicos dedicados e uma cantora pop, Ramesh agora enfrenta um futuro maior. Joss Stone até visitou Ramesh no hospital. Não é a primeira vez que a jovem cantora mostra a vontade de ajudar quem precisa. A fundação de Stone já ajudou mais de 200 instituições de caridade em todo o mundo. Ramesh e sua família passaram por um momento desafiador, mas sua coragem e perseverança são extraordinárias. Ramesh pode nunca ter uma vida diária, mas graças a uma generosidade e apoio, ele agora pode viver uma vida decente. E isso era tudo que Ramesh e sua família queriam. É evidente que Ramesh ainda tem um longo caminho a percorrer antes que sua luta contra a ictiose acabe. Felizmente, ele está em excelentes mãos agora, e o futuro parece um pouco mais brilhante para o menino nepalês. Adolescente e acamado sofre uma doença rara que o transforma em pedra. Jaden Rogers, um garoto de 14 anos do Colorado, sofre de uma doença rara que lentamente o transforma em pedra. O tempo é essencial para encontrar uma solução para a condição de Jaden antes que todo seu corpo se transforme em pedra. Em janeiro de 2013, Jaden foi diagnosticado com distrofia muscular congênita. Essa é uma doença genética rara, que faz com que a pele fique mais espessa e essencialmente transforma o corpo em pedra. É como bater no balcão da cozinha, disse sua mãe Natalie Rogers, de 53 anos, às pessoas pela primeira vez em 2018. Ele está sendo enterrado dentro do próprio corpo. A condição começou na coxa de Jaden e rapidamente se espalhou para seus quadris, abdômen, costas e tórax, causando dores musculares e articulares extremas. Agora que se espalhou por todo o corpo, Jaden sofre de graves problemas respiratórios. A vida da família Rogers é cheia de altos e baixos. Em março, os médicos colocaram Jaden em coma porque a pele rígida comprimiu sua caixa torácica até o ponto em que ele não conseguia mais respirar. Jaden ficou acamado a partir de então e sua condição ainda se deteriora. Ele dorme cerca de 20 horas por dia, toma três analgésicos fortes e passa a maior parte do tempo na cama, conectado ao respirador, disse sua mãe. Quando Jason acorda, ele gosta de assistir além da imaginação ou jogar no computador. Enquanto isso, há pilhas de contas médicas se acumulando e a família percebe que não há cura para Jaden. Na Europa, entretanto, existe um tratamento exclusivo com células-tronco, dedicado a essas doenças de pele raras e os Rogers estão ansiosos para experimentá-lo. O único problema é que custa um milhão de dólares. Os médicos em Londres receberam uma bolsa de estudos para isso, diz Natalie, mas ainda precisam arrecadar 400 mil dólares sozinhos. Na página GoFundMe, eles monitoram cada dólar que entra. Dizem que essa é a única maneira de salvar a vida do filho. Olhar para ele assim é difícil de suportar. Cesta pouco tempo. Só fica pior, diz Natalie. Além de economizar para um possível tratamento, as despesas de Natalie e Tim também incluíam uma viagem de 4 horas por mês para o Hospital Infantil em Denver, onde ficam por alguns dias e se encontram com médicos envolvidos no caso de Jaden. De acordo com a doutora Margareta Sainz, geneticista clínica do Hospital Infantil que trata Jaden, o primeiro caso da síndrome ocorreu em 1971. Desde então, apenas algumas dezenas de pessoas em todo o mundo tiveram a doença. A vida de Jaden foi muito desafiadora desde o início. Sua mãe biológica era solteira e a irmã mais velha de um dos dois filhos, Natalie e Tim, adotados anos atrás. Essas duas crianças são Heather, agora com 30 anos. Ilcia, com 28 anos. Quando Natalie e Tim souberam que a irmã de Heather tinha dificuldades para cuidar de Jaden, de 2 anos, eles se tornaram seus tutores legais. Nós o ensinamos a falar e a brincar com ele nos primeiros anos. Tentamos ser uma família normal, disse Natalie. Aos 5 anos, os médicos diagnosticaram autismo em Jaden, o que tornava difícil para ele falar com outras pessoas. Apenas um ano depois, Tim sentiu um ponto sólido na coxa direita de Jaden. Os resultados da biópsia finalmente revelaram sua condição inacreditável. Tim disse, Isso nos assustou. Não podíamos acreditar que não havia mais informações sobre essa doença rara. Não conseguimos encontrar ninguém que a tivesse. Nem se inteirinho, contraímos três hipotecas de nossa casa, disse Natalie em 2018. E usamos o dinheiro da pensão de Tim para pagar as despesas médicas de Jaden. Não podemos fazer nada mais. Além disso, Natalie também tem problemas de saúde. Em 2016, ela foi diagnosticada com a doença genética atáxia espinocerebelar. É uma doença neuromuscular degenerativa e potencialmente fatal que causa uma deterioração no controle e coordenação muscular. Como se isso não bastasse, não muito tempo depois, Natalie descobriu que ela também precisava de um transplante de coração. Mas no momento, ela continua a concentrar toda a sua atenção em Jaden. Eu sei que o que tem que fazer é cuidar de mim, mas ele é a nossa principal prioridade, diz ela. Jaden significa tudo para nós. O terrível sobre a distrofia muscular é que uma vez que a pele é afetada, ela não pode mais melhorar ou cicatrizar totalmente. Não podemos recuperar a pele normal nessa área, mas espero que esse tratamento ajude a prevenir e a controlar a propagação da doença. Isso será um sucesso, diz Swanson. A fisioterapia também parece ser muito benéfica para Jaden, algo que as pessoas da vizinhança tornaram possível ao coletar 7.400 euros para instalar uma piscina única. Os pais de Jaden esperam que, ao compartilhar sua história, eles possam encontrar algum tipo de tratamento que possa ajudar seu filho. Literalmente, ele está se transformando em pedra. Ele pode ser enterrado dentro de seu próprio corpo e não encontramos nada, diz Tim. A família agora está considerando um tratamento na Europa. E este foi o vídeo sobre Hamesh Dard, do Nepal, de 14 anos, que lentamente se transforma em pedra. E também a história de Jaden com uma doença semelhante, mas no caso dele, todo o seu corpo lentamente se transforma em pedra e não há como voltar atrás. Quais foram seus pensamentos sobre essas histórias? Você pode imaginar uma doença tão devastadora? Uma doença que não tem tratamento disponível? Quais são os seus desejos para esses meninos? Deixe-nos saber sua opinião e responda nos comentários. Não se esqueça de nos dar uma curtida, inscreva-se e ative o sininho de notificação e seja o primeiro a saber assim que disponibilizarmos um novo vídeo de Top 10. É só que esse vídeo no canal disse dropou. Boa noite. Boa noite.